Quando falamos em negócios, a primeira ideia que vem à nossa mente é gerar lucros. Afinal, colaboradores peçam serviços para serem remunerados no final do mês, e empresas, por sua vez, oferecem produtos e serviços ao público para ter bons regimentos. Mas com o passar do tempo, notou-se que essa dinâmica se tornou engessada, não trazendo vantagens para ninguém, abrindo espaço, então, para uma nova visão que deixou claro que os colaboradores não eram apenas peças que geravam lucros para as organizações, mas sim participantes importantíssimos para o seu crescimento, e por conta disso mereciam ser tratados como tal. Dessa forma, foi possível definir que humanizar as relações de trabalho consistia em entender o outro, respeitar suas necessidades e acolhê-los quando necessário. Nesse Insidercast, seu podcast no mundo corporativo, nós vamos falar sobre liderança e como exercer um papel estratégico na humanização das relações profissionais e quais os valores que mais devem ser destacados, porque realmente o mundo corporativo precisa sempre de mais humanização. E a gente recebe aqui hoje, como sempre, eu acho que já é a terceira vez que ele vem, então eu acho que já pode pedir música no Fantástico, a Dilson Souza. Ele é PhD em desenvolvimento de pessoas, é mentor de líderes e tem mais de 30 anos em administração e desenvolvimento humano nas organizações, então ele sabe muito do tema. Ele também é autor do livro Liderança Espiritualizada, A Humanização das Organizações. O livro conta agora com uma versão criada com atividades, exercícios e com entrevistas e relatos de grandes executivos nacionais e internacionais que fazem parte do mundo corporativo e fazem acontecer no mundo corporativo também. Ufa! A Dilson, seja muito bem-vindo novamente ao Insidercast. É um privilégio, Cleiton, é um privilégio. Vocês têm uma fama muito especial de nos acolher aqui, de nos deixar à vontade. E é só uma ressalva aí. Eu sou um aprendiz, tá? Mesmo com tanto tempo aí, o mundo pede essa habilidade, essa capacidade de aprender e, obviamente, a gente vai ensinar melhor aquilo que a gente aprende. Então, eu me coloco sempre numa condição de aprendiz, de mergulhar em situações e possibilidades para que a gente possa ter. Então, pela terceira vez, eu vou pedir uma música no Insidercast, que esse é o ponto fantástico. e obrigado aí por essa oportunidade de a gente fazer um bate-bola importante sobre um tema que vai fazer muita diferença nos próximos anos. O tema da espiritualidade vem mais forte, mais consistente, mais robusto. e as pessoas estão começando a olhar e ver um valor aí que é especial, em especial no que diz respeito à humanização das organizações. Bora, Cleiton! Adilson, a gente te agradece a sua participação aqui. E quando você é bem recebido no lugar, você gosta de voltar. E quando o convidado é bom, a gente também gosta de convidar ele de volta. Então, não é por acaso que você está aqui a terceira vez e pode pedir música no final do episódio, sim. E sobre espiritualidade, ainda bem que a gente chegou nesse patamar nas organizações e no mundo corporativo. Mas, para começar, eu queria saber o seguinte, Adilson. Qual foi o primeiro líder humano que você teve na sua carreira e por que ele marcou a sua trajetória? É, eu vou... Ele, para mim, continua sendo a principal referência. Foi o líder, até nos episódios anteriores, ou pelo menos um deles eu acabei citando, que é o seu Montaigne, um francês que escolheu o Brasil para residir. Ele foi presidente da GF, que hoje é a Allianz. E ele é um ser humano fantástico, estranhado e inquieto. O que sempre me chamou a atenção no seu Montaigne, inquieto de olhar, de perceber, de agir rapidamente para fazer com as pessoas. E a liderança sempre foi a liderança com pessoas e não sobre as pessoas. Então, ele me trouxe um aprendizado, ele me traz sempre que posso conversar com ele, de ter a personalização na interação, de chamar pelo nome. Mas isso é a coisa mais básica e simples. Mas isso é o que permite a conexão. Se a gente não é identificado pela coisa mais básica, que é o nosso próximo próprio nome, nós estamos na multidão, nós somos um rosto sem face, sem identidade. Então, quando alguém nos dá essa possibilidade, principalmente na posição que todo mundo tem uma admiração por ser presidente, mas ele era uma pessoa que sempre estava junto com a gente. Então, ele foi uma referência das que tive a oportunidade de conviver e convivo também, agora com menos tempo, mas convivo, que me fez e me impulsiona. Eu sempre um estudioso, um devorador de livros, de conceitos. Então, quando eu estudei, quando eu vi a biografia do Bill Gates, Bill Gates também tem essa característica de devorar livros, conceitos e querer praticar várias coisas. Então, seu Jean-Marie Montaigne é seu cara. Poxa, que legal, Adilson. E a gente não está aqui sozinho hoje, né? Como sempre, nós temos aqui meus dois amigos de bancada que dividem esse episódio comigo. O primeiro deles é o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, como é que você está? E aí, Cleiton. Opa, estamos aqui nesse Insidercast maravilhoso. Hoje, um tema que é fundamental para a gente discutir aqui, que é a humanização do mundo corporativo. Vamos falar muito aí das experiências que o nosso convidado traz aqui hoje. Inclusive, ele está três vezes. Não vai pedir música, não. Ele vai ter que pagar um boleto já. Vamos cobrar um boleto aqui da Dilson Souza. Mas olha, Dilson, seu Montaigne marcou época. Eu trabalhei na Aliança Seguros também. E muitos colaboradores falavam dele. E continuam falando porque ele continua na ativa, num trabalho social que ele tem na aba, que ele é um dos fundadores, que é a associação beneficente do Grupo Aliança, dos colaboradores do Grupo Aliança. Então, é um cara realmente fantástico. E quando você ouve mais de 100 mil pessoas falando desse mesmo executivo, quer dizer que ele realmente é um líder humano. E a gente tem aqui também com a gente, a Dilson e Cleiton, a Bá Rodrigues, a menina itinerante de São Vicente, Aspen. E por onde ela está hoje? Vamos perguntar para ela, né? Seja bem-vinda, Bá. Obrigada, Fábio Oliveira. Continua o quê? Na minha residência mesmo, na minha casinha. Hoje, quem é o itinerante do episódio não sou eu, é o nosso convidado Adilson, que vai falar sobre essas andanças, que não são poucas, essas mudanças que não são poucas na vida do Adilson. Cada vez que o Adilson vem aqui, tem novidades. Estava ouvindo ali, enquanto o Adilson estava falando, os nossos companheiros insiders mirins ali, Lu e Liz, de fundo. Você está vendo? A gente tem audiência infantil aqui também, nesse InsiderCast, porque a gente é family friend, a gente chama todo mundo pelo nome aqui, aqui todo mundo é reconhecido pelo nome. O Fábio encodou da aba ali, falou da aba. Eu também já tive o privilégio de estar numa festa da aba, muito tempo atrás. Mas isso é história para um outro InsiderCast, porque, afinal de contas, queremos saber as novidades de se é o Adilson. Deixa eu chamar todo mundo de volta. Deixa eu colocar o Adilson aqui no centro, para a gente já continuar a nossa pauta. Adilson, voltando aqui, o nosso tema de hoje, como a liderança pode executar um papel estratégico na humanização das relações profissionais? Seja bem-vindo pela terceira vez. Muito obrigado. Bom, acho que o que mais, uma conversa muito comum no mundo corporativo, é olhar para resultados. E quando você olha para resultados, o primeiro olhar é olhar para o número. O que levou a alcançar aquele número? O que está por trás do número? O que significa e o que representa esse número? Então, olhar a chave para isso, pensando nesse movimento estratégico, é ter um olhar além do humano. Porque a gente fala de humanização, e todo mundo olha para o humano. Essa é uma visão, na minha opinião, equivocada e limitada. A gente tem que olhar para além do humano. Porque se a gente olhar só para o humano, ele só pensa nele. E não dá mais para pensar só nele. Então, acho que o ponto-chave é de como a gente estimula essa liderança para esse olhar além. Além do humano. Olhando para o ambiente. Por isso que está se vindo falar de exigir. Tem toda uma sigla falando de sustentabilidade, um monte de coisas de governança. porque esse olhar da liderança é que ele tem uma contribuição de um papel social. Olhar para que esses resultados sejam construídos de formas consistentes. E, às vezes, as moedas que são colocadas numa relação da organização é apenas a moeda monetária, a moeda financeira. E tem que ser muito mais do que isso. As pessoas... Por que elas estão ali? Qual que é a entrega que elas têm? Qual que é a contrapartida que elas têm para fazer a coisa acontecer? Então, olhando do ponto de vista estratégico, é como eu estimulo essa liderança a ir além do papel que está pré-determinado com tudo isso. Espera um pouquinho que eu vou pedir aqui uma pausa que eles estão cantando. Só um minutinho só. Claro! Chama eles para participarem também. Deixa eles cantarem, Adilson. A gente adora aqui quando eles participam. Pode deixar, não tem problema, não. Tudo bem. Então, vamos lá. Se estiver atrapalhando, vocês me falam. Não está, não. Adilson, prosseguindo com tudo que você falou, você falou como é o cenário disso. Mas a gente queria entender um pouquinho quais os valores da espiritualidade, da humanização, que podem ser observados observados na prática da liderança e quais devem ser mais praticados e aprimorados. Você que é um estudioso, um PhD em desenvolvimento de pessoas, poderia responder para a gente sobre essas questões? O primeiro ponto, e acho que ele é um desalicerce das relações, que é um valor da espiritualidade, que é o respeito. O respeito e o autorrespeito. O respeito pelo ambiente, pelas pessoas, e o quanto você se autorrespeita, permitindo ou não permitindo algumas situações nas relações, nas interações. Então, a prática disso vai reverberando a partir do momento que eu entro no ambiente, que eu convivo com o ambiente, com pessoas, e que eu respeito e me sinto respeitado. E aí, esse respeito está... Como a pessoa considera e valoriza a minha individualidade, a minha diferença, a minha igualdade, aquilo que me permite estar incluso no processo. E quando está incluso, vem um outro valor que é forte, que é a própria questão do pertencimento, de como eu começo a sentir parte. Se eu não sou respeitado, eu não vou sentir parte de nada. Só que tem uma coisa que ainda vem antes disso, que tem a ver com a confiança e a autoconfiança. Então, quando eu me sinto autoconfiante para entrar no ambiente e estabelecer uma relação, uma interação, para que este valor, que é o valor universal, que é o valor da espiritualidade, me permita ter uma relação saudável, próspera e de bastante interação ali com as pessoas que estão envolvidas nesse ambiente, nesse contexto. E um outro valor que eu gostaria de colocar, eu falei de confiança, respeito e pertencimento, e esse é um dos que talvez mais impactem, mais impactem no contexto geral, que é o quanto eu sou justo. Eu percebo, eu sou justo com as pessoas e aquele ambiente, aquela organização é justa comigo, nas minhas entregas. Eu me questiono sempre, quando eu tenho que tomar alguma decisão, se eu estou sendo justo. E quando eu falo de justo, eu estou falando que está baseado na lei. Está baseado na lei, é lei. O ser justo é assim, eu estou fazendo o que é realmente para ser feito? Eu estou aqui com uma relação, eu estou reincidindo o contrato, o contrato fala aqui, olha, você reincidiu antes do horário, antes do tempo, você não tem nenhum ressarcimento. Isso é o que consta a lei. Mas eu olho para aquela situação, para aquela relação, para aquele parceiro de negócio, para aquele colaborador, isso é o mais justo que eu posso fazer naquele momento, naquele contexto, com aquelas variáveis que eu tenho? Então, esses quatro valores são sustentações extraordinárias para as relações. Então, por quanto tempo você conseguiria conviver num ambiente que não te respeita? Ele vai te maltratar, ele vai até te adoecer. Então, quantas relações, e eu já vi muita coisa nesse mundo corporativo, empresas com clientes, das coisas mais esbrúxulas que a gente pode olhar. Então, por quanto tempo a gente ficaria com isso? Você iria fazer um comentário? Realmente, Adilson, o mundo corporativo, ele pode ser bem desumano, né? Se você não tem esse autorrespeito, você não consegue também respeitar o ambiente, é básico, né? Não tem como você ter uma relação positiva dentro do ambiente de trabalho assim. E tem uma questão, Cleiton, que quando o ambiente corporativo, às vezes, ele pede, ele fala assim, vamos tratar, vamos estabelecer uma relação humana, mas eu sou tratado como robô. Eu até fiz um artigo, saiu mês passado, que eu falava, eu trazia a questão dos RHs bicentenários, que é fazendo uma relação com o homem bicentenário, que é um filme com o Rob Williams, que trazia a questão do robô, ele começava a perceber que ele tinha sentimentos. E assim, quantos de nós, nos ambientes, somos tratados de uma forma tão mecânica que nós somos robôs? Expressar sentimento é não pensar. Expressar sentimento é um sinal, em alguns ambientes, de fragilidade. de fraqueza. E aí, ele fala assim, o quanto eu, enquanto ser humano, enquanto líder, me permito ser vulnerável. Eu não estou aguentando essa pressão, preciso desabar aqui agora. Como é isso? Isso também vai dar indicador de como eu vou amadurecendo esse processo. Não dá para ficar o tempo todo nisso. Mas talvez eu tenha que passar por isso. Ou ajudar as pessoas a passarem por isso. e talvez um papel como líder. Então, como que eu apoio essas questões? O que implica, numa organização, as pessoas não se permitirem ser vulneráveis? Eu gosto sempre de trazer exemplos de negócios de alto risco. Então, o que seria negócio de alto risco? Eu pego uma empresa aérea, eu pego uma transportadora, eu pego alguém que comanda um trem, um metrô. Tudo bem que hoje tem os automáticos lá, os que não têm nem a figura humana. Mas o que significa as pessoas poderem falar para o seu líder, hoje eu não estou em condição de pilotar essa nave. Eu tenho que ter essa abertura com o meu líder. Porque pilotar essa nave, até usando o termo na lixa de vocês, pilotar essa nave implica responsabilidade, estar no seu melhor, porque você está levando gente, você está levando algo importante. E eu tenho que estar no meu melhor estágio, eu tenho que estar em condições de reportar quando eu também não estou. E boa parte do contexto, às vezes, não olham para isso. Então, é um ponto ali que vale de atenção. Exatamente. Adilson, acho que já é meio explícito, os benefícios, mas é sempre bom perguntar, porque tem aqueles líderes que só pensam nos benefícios, só pensam em números. Então, eu preciso te perguntar o seguinte, quais os benefícios das empresas e pessoas podem obter a partir dessa nova visão humanizada e espiritualizada nas organizações? Vamos pensar que o trabalho é uma extensão, é uma parte importante das nossas vidas. Então, se eu me sinto bem com o meu trabalho, onde eu trabalho e com quem eu trabalho, vai ser como a nossa casa, a gente quer voltar, a gente quer conviver com aquelas pessoas. E esses ambientes, assim como o nosso lar, esses ambientes são ambientes que nos impulsionam para o crescimento. Então, as organizações são beneficiadas porque as pessoas querem trabalhar lá. Aquele ambiente não é um ambiente apenas que dá como troca um salário no final do mês, ou uma remuneração no final do mês. Ela dá muito mais do que isso. E esse é o papel das organizações, do presente, que olham e estão construindo o futuro. Esse é um fator importantíssimo. Atração, retenção de talentos, manutenção do bem-estar, do clima da organização. As novas gerações precisam sentir nesse ambiente uma oportunidade para crescerem. Então, humanizar é entender as necessidades, propor e promover desafios, que vão levar essas pessoas para o outro estágio. Por quanto tempo nós ficaríamos numa organização que nos empobrece, que não nos permite a gente amadurecer e evoluir? Não conseguiríamos ficar, mesmo que eu tenha 85 anos, esse posicionamento e o ambiente da organização tem que trazer essa contribuição. Então, o benefício para as empresas, voltando na questão chave, é um clima bacana, um clima produtivo, a energia flui, as pessoas ficam à vontade para colocar suas opiniões sem medo de retaliação. Elas são contributivas, colaborativas, e elas querem, além de se sentirem parte, elas querem crescer com a organização. E aí a gente cria uma força maravilhosa de poder fazer isso juntos. E, obviamente, as pessoas também vão olhar essa contrapartida que se tem, essa troca. E eu sempre gosto de usar um termo aqui, para mim ele é muito forte, principalmente olhando para esse contexto das eleições, a gente fala muito de fidelidade. Então, qual é o meu conceito de fidelidade? Fidelidade é eu dar ao outro a possibilidade de escolha, de ficar ou ir. E quando ele fica, quando ela fica, é porque ela quer ficar. Não é porque eu sou fiel, é porque eu faço questão de fazer parte, de estabelecer essa relação. Então, esse é um ponto ali que é fundamental em tudo isso. A Dilson, eu adorei o que você falou sobre a nave, porque a gente brinca aqui no Insidercast que é a nave-mãe, né? E é exatamente isso, é uma visão que a gente não tinha tido aqui dentro, mas tem muito a ver com o nosso propósito aqui, né? De levar a humanização, que a gente está falando muito hoje, carregar todas as pessoas, todos os nossos insiders, e os nossos convidados que vêm aqui rumo a essa jornada, né? Mas agora, ficou para mim aqui a pergunta de um milhão de dólares do Insidercast de hoje, que é a pergunta comigo. Eu queria perguntar para você um pouco, eu acho que a gente vai entrar um pouquinho também mais nas próximas perguntas nesse tema, mas eu já queria iniciar, então. você está prestes a mudar, a gente falou aqui, né? Lá no começo, sobre mudanças, sobre transformação, sobre humanização. O que é o caminho de Santiago de Compostela, que você vai começar a trilhar, tem a ver com essa mudança interna e externa do Adilson? O que significa esse caminho para você? Bom, vamos lá. Vamos lá, voltando nessa questão. Mas vamos lá. Caminho de Santiago de Compostela. Eu procuro, dentro de um processo, sempre uma programação e aproveitar e conciliar oportunidades, tá? O caminho de Santiago sempre foi um momento, foi um lugar, um caminho que eu quis estar. Tinha colocado isso como meta aos meus 40 anos. Então, 13 anos depois, eu estou lá chegando no caminho. E ele foi pensado na minha preparação para esse novo ciclo, esse novo ciclo meu com o novo livro, para, assim, que reflexões eu posso ter para ter uma fala mais, de mais conexão, de mais coesão com os líderes. Então, o caminho, ele entra para mim como um momento de uma introspecção. E eu não sou da introspecção de mergulhar total. Eu mergulho e saio. Eu tenho essa característica. Eu vou fazer, inclusive, uma aula de lá, do meio do caminho, e uma live. Talvez até arrume mais coisa para fazer, e uma das minhas ideias, das minhas estratégias é ter esse momento da caminhada. A caminhada sempre foi um momento de muita reflexão, de energização, de alta conexão. E talvez, eu não tenho muito claro isso, mas talvez eu pense em cada um dos dias olhando para cada um dos valores que eu trago no livro. Então, eu tenho lá sete valores e o oitavo, que é a gratidão, olhando para cada um deles. Então, confiança, autoconfiança, respeito, auto-respeito. Então, o caminho também vai ser um convite para ampliar. Eu tenho uma obra ampliada, mas eu posso ter, além disso, um repertório ampliado, porque é uma vivência que eu estou me permitindo mergulhar, para fazer o que mais eu posso fazer. E Portugal, em especial, tem um quê especial para mim. Por quê? Porque o apanhado, a base do meu livro, foi, que me deu o grande impulso, foi um artigo da Universidade de Aveiro. E eu estou tentando fazer algum, eu quero passar lá, nem que for para tirar um céu, ao fim da frente, eu vou passar na Universidade de Aveiro. Isso depois, obviamente, do caminho. Mas, é a conexão que eu começo a ter, que eu começo, não, que eu intensifico, porque acho que a conexão com o mundo, com a espiritualidade, eu já tenho, eu só vou intensificar esse processo. Do mergulho para dentro, o mergulho para essa questão do autoconhecimento, da autodescoberta. E eu acho que eu até brinquei com o Cleiton, eu sou um aprendiz em tudo isso, porque acho que é isso mesmo, a gente tem um momento que às vezes eu falo assim, puxa, eu ainda faço isso, não está legal, eu tenho que fazer isso melhor. E a vantagem desse exercício é que você quer ver o seu melhor comportamento e tem situações do meu dia a dia que eu falo, puxa, esse comportamento meu tem que ser melhorado. E eu vou dar muitos exemplos aqui do que às vezes acontece com meus filhos. Puxa, eu posso fazer melhor que isso, eu quero fazer melhor que isso, mas eu ainda não sei fazer melhor do que isso. eu acho que esse é o olhar que os líderes deveriam ter. Eu quero fazer, eu ainda não sei, mas eu me proponho a fazer melhor. Não dá para você liderar um ambiente, um grupo, se você não tem esse exercício de autoliderança. Esse é um exercício, para mim, de autoliderança também. Então, o Caminho de Santiago, ele vem com isso, e olha que interessante, a editora comentou, comentou, está em contrato, que a partir de X exemplares vendidos, eles traduzem para o espanhol. Então, Santiago de Compostela fica na Espanha. Então, eu já estou chegando na Espanha. Esse é o meu processo intuitivo ali, muito forte com tudo isso. mas eu quero aproveitar e comentar uma questão que é, hoje, até num café com duas pessoas do time, a Tati e a Regina, ela fala assim, putz, como que foi essa questão do livro em Portugal, na União Europeia, na Universidade Europeia, que é onde vou fazer o lançamento, eu falo assim, olha, eu tenho uma amiga que ela fez um curso comigo no Brasil, que é a Graciette Sardinha, morou um tempo no Brasil, esteve no lançamento do livro anterior aqui no Brasil, e eu liguei para ela, para tocar a ideia, falando que eu iria para lá, atendeu um casal de empresários que eu faço em montoria, e ia ser por volta de abril e maio. e ela chegou aí para mim e disse o seguinte, Adilson, por que você não lança o seu livro aqui? Aí, quando ela falou isso, eu falei assim, puxa, você sabe o que aconteceu? Você está me resgatando um sonho de 2012. Como em 2012? Em 2012, eu estava fazendo um trabalho em Angola, em Luanda, eu não fiz em Cabinda, mas eu estava em uma conversa em Luanda, e aí a Andréia, Andréia, que foi a pessoa que me recebeu, é uma brasileira, uma carioca, e ela falou assim, eu estou conversando lá, ela falou assim, olha, eu estou fazendo um doutorado, e a ideia é converter isso no livro, eu sabia o que eu queria. Eu falei assim, puxa, e eu posso lançar esse livro em Angola e em Portugal? Então, quando ela falou isso, ela me resgatou, e o livro nem estava, minha tese nem estava escrita, minha dissertação nem estava pronta, e eu estava pensando em lançar o livro, que depois de 10 anos, eu estou aterrissando em Portugal para fazer isso, com ampliação, com evolução. Então, por que eu também estou colocando isso, que é um ponto, nós vamos estabelecendo conexões, e as nossas conexões de coração, dessa conexão maior, elas vão impulsionando a gente para sempre no estágio superior. é nossa própria evolução, nós vamos subir nos estágios de evolução de consciência, e elas nos impulsionam. Então, a Graciette Saguinha é uma delas. Dilson, você falou do teu livro, só para aprofundar um pouquinho a questão do lançamento, você vai estar em Portugal, agora vai fazer o lançamento em maio dessa versão ampliada do livro, trouxe vários executivos internacionais, brasileiros e internacionais para participar do teu livro, isso foi muito legal. E outra coisa legal que você comentou com a gente é que parte dos valores, das vendas do livro vai ser voltado para uma causa social da Liga Solidária. Isso mesmo. Queria que você falasse um pouquinho, você falou um pouco da história pré-livro, como foi essa questão do livro, queria que você falasse especificamente sobre esse livro, essa versão ampliada que, pelo que você contou para a gente, vai ter atividades, exercícios, entrevistas e vários relatos muito legais. Conta um pouquinho para a gente. Então, acho que o ponto chave, porque a gente não precisa falar de espiritualidade, a gente precisa praticar isso por intermédio desses valores. Confiança, justiça, respeito, pertencimento, maturidade, gratidão. Nessa ampliação do livro, o que foi bacana é ter escolhido e as pessoas se toparam no primeiro convite, cinco executivos do Brasil, dois de Portugal e um que está sendo transferido para a Atlanta. E aí eu tinha um ponto que para mim é muito forte, que é meu, que é o próprio exercício ali do valor e gratidão, que é assim, como que eu colaboro com projetos que estão mudando o mundo? Nós temos muitos projetos bacanas e eu tive na Liga Solidária e aí eu vi um projeto magnífico, como que eu posso ajudar com isso? então na pré-venda eu poderia ter feito um desconto e aí eu estava favorecendo o leitor, mas eu falei assim, poxa, se eu for dar um desconto, esse desconto ele é pequeno, mas esse pequeno junto ele pode ser grandioso, então eu falei assim, eu não vou dar desconto, as pessoas vão colaborar com a causa social e isso vai fazer com que a ação de você olhar para o mundo, olhar para o outro, ela seja praticada numa ação da pré-venda já, e esse é um ponto importante de olhar para além do nosso próprio umbigo, de olhar para além de nós mesmos ou a partir de nós, de como a gente está inserido nesse mundo, não dá para reclamar do mundo se você não faz nada por ele, essa é a olhada da liderança hospitalizada, não dá para reclamar do mundo se você não faz nada para melhorar isso, e aí a ideia da doação de 10 reais para cada livro vendido, ela abraça, leva as pessoas para isso, leva as pessoas para assim, você está contribuindo com com jovens numa condição menos favorecidas, e a eleição atende todas as faixas etárias, para que eles tenham uma acolhida, uma condição melhor, e assim, isso é pouco, mas é o pouco que junto vai ter mais, então, se eu puder influenciar pessoas, ou um grupo de pessoas para poder fazer isso, eu vou fazer isso com mau gosto, então, acho que esse é um ponto, o Brasil e no mundo a gente tem situações de muita vulnerabilidade, de alto risco, então, o que a gente pode fazer para isso? Então, eu acabei trazendo uma conexão fundamental com essa proposta de olhar para o outro, essa ideia. Poxa, que legal, Adilson, acho que toda ajuda, ela tem um efeito multiplicador, que a gente só consegue ver até o curto e médio prazo, por exemplo, vou explicar, às vezes a gente ajuda uma pessoa, e a gente só consegue ver no momento seguinte, aqui é aquela ajuda propicia, mas a gente não consegue ver os impactos que virão depois, então, muita coisa que você pode estar fazendo hoje, vai reverberar daqui a cinco, dez anos, e você nem vai chegar a saber, mas você teve a participação ali, então é muito legal saber que você é uma dessas pessoas que está empenhada em ajudar pessoas que estejam em situações um pouco diferentes das nossas. Adilson, eu queria saber... Deixa eu até aproveitar, Cleiton, tem uma questão, e a gente, nesse mundo pós-pandemia, e a gente vai reconstruindo o mundo, eu sempre reservei e dediquei um tempo para esse voluntariado, para essa doação, então, em muitas cidades do Brasil, eu chegava, estou indo para lá, sempre estabelecer os contatos, eu tenho uma hora para falar para um grupo de adolescentes, de empresários, sempre que fossem aqueles que tivessem menos acesso para que eu pudesse contribuir. Talvez minha fala não tenha muita importância, mas era o meu tempo que eu estava colocando ali à disposição. E acho que até conversei, coloquei isso em outra ocasião, eu sempre reservei também parte dos exemplares para fazer doações, exemplo dos voos, eu sempre deixava um livro para o passageiro oculto, então, tem histórias que eu vou construindo, o que eu posso fazer diferente, e eu, desculpa, eu me empolgo com essas coisas, eu falo assim, pô, que legal, alguém vai ver isso, então, é um privilégio, acho que é um privilégio de poder olhar para tudo isso. Leitão. Legal, realmente, qualquer forma de caridade é louvável e deve ser estimulada sempre, o mundo precisa de mais pessoas que, como é o tema do episódio, como a gente falou um pouquinho antes, que a gente pense além do ser humano, porque o ser humano só pensa nele, então, quando a gente consegue pensar além de nós mesmos, a gente já está contribuindo para uma construção de um mundo melhor. Agilson, eu queria saber quais são as maiores dores e alegrias do seu mercado de atuação. Vamos lá, acho que tem uma questão, meu público-chave ali são as lideranças, então, eu tenho atendido muito empresários e se levam no processo de mentoria, e acho que as maiores alegrias que eu tenho é que eu acabo trabalhando com gente que eu superadmiro. Então, por exemplo, no livro, eu tenho oito pessoas ali que eu sou fã, sou fã dessas pessoas, então, essa, e parte delas eu já trabalhei, já fiz algumas interações com elas, então, você acaba trabalhando com gente que você admira, e eles remuneram o meu trabalho e eu estou, eu me realizo e poder trabalhar com o que eu admiro, isso é uma questão limpa. Então, essa é a alegria, o meu trabalho me reenergiza pelas pessoas que eu acabo conhecendo nesse caminho, não são poucas, e é sempre, eles estão me impulsionando sempre para um momento melhor, eu cresço com eles também, essa é uma alegria importante, eu não tenho, eu não tenho talvez um por cento das respostas que eles me pedem, talvez eu não tenha nenhum por cento, mas eu tenho noventa e nove por cento das perguntas que são fundamentais para mobilizar eles, isso eu sei que eu tenho. Em relação às dores, eu percebo que a gente tem uma questão muito pesada para a liderança, que é a solidão, a solidão não é uma dor para a maioria dos líderes, e boa parte dos trabalhos que eu tenho feito e aí que vai tornar, eu preciso pegar aquela dor, me relacionar com ela e tornar uma alegria ali, é de poder fazer conexões de líderes com líderes, eu até, eu tenho conversado com a Alexandra, lá de Portugal, que é CEO da Mendes e Gonçalves, e da Nátaly Lima, que é a Nátaly, aqui da Natura, eu falo assim, vocês duas precisam se conhecer, porque elas falam uma linguagem muito próxima e eu estou fazendo esse intercâmbio, eu queria estar com elas ali no momento do encontro, mas não vai dar, né? A Nátaly vai entrar ao vivo lá no dia do lançamento na Universidade Europeia, a Alexandra vai estar lá, mas eu quero, eu desejo que elas se conheçam pessoalmente ali para uma troca magnífica. Então, a gente vai olhando para tudo isso e vamos vendo, vamos construindo um cenário muito bacana. Então, aquela dor do líder ficar sozinho, de ter essa solidão, o que eu posso fazer com isso? O que eu mais pego nessa dor dos líderes e, às vezes, essa autocobrança, as crenças que eles têm do próprio medo de errar, eu faço várias provocações com isso. Então, às vezes, eu faço os convites de troca, de intercâmbio e eu falo assim, e se você errar, o que acontece? E, às vezes, são as coisas mais sem sentido. O erro pode ser, eu errei. E aí, qual que é o problema de você errar? Que atmosfera eu estou criando naquele ambiente que eu sou o super-homem, a mulher maravilha? Você é um ser humano, falível. Agora, se você criar essa, essa, isso em torno de você, quando você errar, as máscaras vão bater forte em você e vai ficar feio quando você não reconhece o erro, que é pior ainda. Então, você quer ter o time junto, se permita, se permita. Acho que esse é um ponto importante. Então, acho que a principal dor que eu percebo nesse mercado é a dor da solidão e, às vezes, as pessoas não procuram um apoio, um suporte e, às vezes, acabam incorrendo nos erros mais infantis, às vezes, porque não buscou uma troca. E essa troca não é só com o mentor, como no meu caso. Essa troca pode ser com o colega dele que está vivendo algo semelhante do outro lado do planeta. E hoje, com essa facilidade de comunicação que a gente tem, de ferramentas, você pode intercambiar com quem você quiser. Então, eu percebo que esse ponto é um ponto crucial, cruel para a liderança que não consegue enxergar que ele precisa dividir. Porque, se ele não divide, ele pode acumular e aí joga para dentro e o que ele joga para dentro nesse acúmulo não é a coisa boa, não, é a coisa ruim. E se você joga coisa ruim, não vai sair coisa boa. Desculpa, você está envenenando o seu próprio sistema. O resultado que ele vai te trazer ou ele vai, quando ele vier para o ambiente, ele é devastador. Então, acho que são essas duas coisas aí. E acho que eu tenho uma oportunidade ímpar de trabalhar essas lideranças para essa construção deste mundo melhor, dessa liderança do presente, da liderança do futuro, do presente, que é agora. E agora eu vou precisar experimentar coisas que eu ainda não sei fazer. E eu vou precisar pilotar isso. Eu vou pilotar isso e é importante que eu pilote isso com quem esteja me apoiando, né, porque... e que eu tenha a capacidade de ajustar e retomar rapidamente. não é a agilidade de levantar do tombo. Acho que é bem isso. Você vai tomar uns tombos, uns capotes, né? Então, a capacidade de você saber cair, né? Acho que esse é o primeiro ponto, da bike, do esporte, não é o... Você sabe que você vai cair. A questão é que você precisa saber cair e ter agilidade e condições para levantar e levantar bem e seguir o jogo. Acho que esse é o exercício da vida. Adilson, você falou sobre compartilhar, dividir, sobre parceria. E a minha pergunta agora é um pouco sobre isso também. Qual seria o conselho que você daria para aquele seu melhor amigo do mundo corporativo, aquele que não pode deixar de seguir, assim, se você quer ter mais humanização, quer ter mais sucesso, enfim, equilíbrio, enfim, qual seria esse conselho? Bacana, acho que o ponto chave de tudo isso para a liderança é, enquanto líder, não tenha projetos seus, a visão é muito limitada, tem um projeto que é do time. Porque quando o projeto é do time, o time vai realizar com você. Se você tem um projeto que é seu, é seu o projeto. Então, de como que eu trago isso, de como que eu ajudo as pessoas a alcançarem, porque essa é a vantagem, às vezes, do líder, de estar olhando, de antever algumas coisas, de poder se antecipar. só que muita gente às vezes não acompanha, então, o tempo que você dedica para cada um dos integrantes, conheça verdadeiramente cada um uma das pessoas uma das pessoas que estão no seu time. E você vai ficar surpreendido com tanta riqueza e quanta história bacana que as pessoas têm. Elas passaram, assim como você, por bons e maus bocados. Saiba disso, conheça essa história, se interesse de forma genuína para o outro, se permita ouvir, dedique tempo para estar com as pessoas. E aí, se desconecte para conectar com aquele ser que está ali um tempinho. E não estou falando de quantidade de tempo. Às vezes, você estabelece essa conexão no olhar, numa conversa de alguns minutos, às vezes, alguns segundos, que faz, puxa, que bacana que a gente está junto. Então, o ponto-chave que eu vejo disso, Bá, é dessa questão de dedicação, de você enquanto líder, para cada uma daquelas pessoas. E tenha projetos que sejam projetos do time. Quando é só seu projeto, a velocidade vai ser muito menor e nós temos a necessidade, enquanto seres humanos, dessa questão de ser reconhecido e de reconhecer algo de melhor no outro. Acho que esse é um ponto chave aqui. Adilson, por falar em toda essa parte de reconhecimento, de desafios dos líderes, a gente quer falar do seu desafio que está próximo, novamente, que é o caminho de Santiago de Compostela. Para quem não sabe, esse caminho de Santiago da Compostela, ele tem vários caminhos. O mais longo tem 800 quilômetros que começa a partir do sul da França, então, já é bem desafiador. e tem também o que você faz pela Espanha, que diminui apenas 27 quilômetros desses 800. Então, não é uma tarefa fácil, geralmente, quem faz esse caminho, quem não é atleta, em torno de 30 dias para completar essa jornada. mas eu queria saber, Adilson, como que vai ser esse desafio para você, como que você está se preparando, qual vai ser a sua estratégia para concluir e o significado que você pode trazer fazendo uma prova como essa para a tua vida, para a tua jornada. Legal. Então, acho que o primeiro ponto, eu escolhi o caminho português, então, o caminho português é um pedaço do caminho, porque eu fiz uma conta, um processo reverso, quantos dias eu consigo me dedicar para isso? Eu falei assim, uns sete, oito dias, eu consigo fazer isso, e aí eu estou pegando um caminho que vai um pouquinho acima de Porto, até Santiago de Compostela, que eu vou fazer em sete dias, dá cento e poucos quilômetros, que é o que eu consigo fazer e eu quero fazer bem. E o bem no sentido de aproveitar ao máximo do caminho. Eu já fiz, já corri maratona, já fiz Monte Kilimanjaro, que é um outro desafio, e o caminho de Santiago é um momento de dedicação mesmo para mim, para que eu possa ser um ser humano melhor, para que eu possa ser um pai melhor, para que eu possa ser um marido melhor, para que eu possa ser um amigo melhor, para que eu possa aumentar a minha contribuição para que esse mundo seja melhor. E ele pode ser uma partícula minúscula, mas eu quero ter convicção e certeza que essa partícula, esse pedacinho, está sendo colocado no mundo. então o caminho de Santiago, ele vem num momento muito oportuno e muito especial para poder promover essa mudança num processo de internacionalização do livro e é uma construção. Eu não consegui isso sozinho, eu consegui isso com muita gente. Então, quando vocês olharem lá nos agradecimentos, tem muita gente que está me levando, então, eu posso estar inspirando até uma ex-aluna e falar assim, professora, eu vi aí o seu vídeo subindo e descendo escadas, 110 andares, eu falei assim, que você continue inspirando muita gente. Então, acho que é isso, acho que é da gente poder olhar para um grupo de pessoas e falar assim, o que eu posso fazer e às vezes esse momento da inspiração é para a gente passar melhor aquele dia, aquele instante, da gente poder escutar, e eu vou pedir já a música, aquela música que é uma música controversa para quando você vê o vídeo, que é a música do Gil que fala da paz, que é a paz invadir o meu coração. Então, acho que a gente pode olhar isso, quando a gente é invadido pela coisa boa, o que volta para o mundo é a coisa boa e que a gente se permita cada vez menos ser invadido pelas coisas ruins. E acho que vocês aqui, nessa nave, quem sabe, que vocês têm um trabalho maravilhoso, maravilhoso, de estar trazendo gente, e vocês sabem que eu também sou ouvinte assíduo de vocês, com contribuições magníficas. Se a gente for olhar para a energia que a gente cria no mundo falando das coisas ruins, esse mundo jamais vai poder ser bom. Quando você começa a olhar na energia que é vibrada, que é criada, isso é comprovado cientificamente, ela muda o mundo, ela muda o estado, ela altera o nosso processo de saúde, ela melhora, impulsiona. Simples assim. A frequência, a frequência, a boa frequência, a frequência do amor é a frequência mais alta que a gente tem e que traz uma questão que é ímpar para tudo isso. E que a gente possa cada vez mais trabalhar esse aspecto, de forma diferenciada. E acho que esse planejamento que eu fiz para colocar o caminho de Santiago I é para que eu possa estar bastante inspirado para falar para os portugueses e para aquelas pessoas que vivem em Portugal para que eu possa ter a inspiração para ter a minha melhor fala com aquele público e com aquele espaço que estão me concedendo. Tem muita gente me ajudando a realizar este sonho de estar em Portugal, na Europa, lançando livro. Isso é ímpar. Aí me perguntam, você tem um friozinho na barriga? No espírito mesmo. Que barriga, nada muito mais do que isso. Tenho, mas eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo e vou procurar ir com a máxima alegria que eu tenho para poder fazer o meu melhor. Isso está muito claro. Acha que legal, Adilson. A gente está uma torcida aqui por você, viu? Infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio. e antes de encerrar, eu queria que você deixasse seus contatos para os ensaios poderem estar em contato com você depois do episódio. Legal. No WhatsApp, eu deixo sempre, né? Eu vou colocar já o código internacional, 5511-99647-1803. No Instagram, vocês me acham com Adilson Souza Prof. e no LinkedIn, Adilson Souza PHD. Então, são as redes mais atuais. No Facebook, também, vocês me acham como Adilson Souza lá. Então, apesar de ser um nome comum, acho que pela carinha que vocês vão localizar fácil, né? Lógico que estou mais velha do que para lá, mas não estou mais velha, mas vocês conseguem me localizar, tá bom? Acho que é isso. Poxa, Adilson, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Acho que a gente conseguiu fazer, como o Adilson falou ali no meio do episódio, ele se sentir num ambiente seguro, num ambiente caseiro, onde ele quisesse voltar a falar com a gente, voltar a dividir com a gente, fazer essa troca para, não só para nós, insiders, aqui pilotando a nave, mas para todos que estão a bordo dessa nave em viagem ao novo conhecimento, a esse novo mundo corporativo que a gente tanto busca aqui no Insidercast, mais humano, mais participativo, onde haja, sim, amor e haja solitude e não solidão, que o sentimento de solitude é quando a gente está completo em si mesmo, mas não se sente só. e é isso que a gente quer, que vocês não se sintam sós com esses bate-papos maravilhosos que a gente traz aqui, que a gente sempre traz aqui o Adilson, nosso veterano aqui, pedindo música no Fantástico com a incrível trilha sonora de Liz e Louie ali ao fundo, poxa, o que a gente pode fazer a não ser agradecer a presença dele e a presença de vocês, muito obrigada pela audiência, pela companhia, pela troca e Fábio Oliveira, muito obrigada também Cleiton Lúcio que está chegando daqui a pouco e a gente se encontra no próximo InsiderCast. Muito obrigado, Bah. Nossa, como é muito bom receber o Adilson em todos os seus ensinamentos aqui, uma pessoa que é um amigo, se tornou um amigo aqui do InsiderCast, muito mais do que um entrevistado. E a gente costuma, quando recebe o Adilson, vai ter que ouvir duas, três, quatro vezes o episódio para absorver todo esse conteúdo maravilhoso que ele sempre nos traz aqui. E o que a gente realmente espera nessa jornada pós-pandemia, que a gente espera que vire uma endemia o quanto antes, que a gente possa valorizar cada vez mais a vida e o tempo com as pessoas e que a gente possa ter um novo olhar para esse mundo corporativo, com mais amor, mais empatia e um mundo mais compreensivo, que a gente mais precisa hoje é disso, que esse novo momento se transforme para coisas muito mais positivas daqui para frente. Muito obrigado, Insiders, muito obrigado, Adilson, muito obrigado, Cleiton Lúcio. Obrigado, Fábio, obrigado, Bá, Adilson, como sempre é um prazer ter você por aqui e muito obrigado, Insiders. Eu acho que o meu InsiderCast final é o seguinte, pessoas não são coisas, pessoas não são ferramentas, pessoas devem ser tratadas independentemente dos seus cargos como seres humanos e seres humanos com seus anseios, medos, necessidades e sonhos. E o líder que conseguir superar a ilusão do cargo e conseguir liderar realmente pela humanização, eu quero dizer com isso, de ser humano para ser humano, ele terá cada vez mais sucesso, porque por onde ele passar, ele deixará boas memórias. E como foi o caso aí no episódio, a gente lembrou de um executivo da Aliança, o Fábio, lembrou e o Adilson lembrou, então provavelmente foi um super-humano, foi um líder que transcendeu o seu cargo, mas infelizmente a gente vê muito ainda no mundo corporativo líderes que acham que são o cargo deles e aí quando perdem o cargo, perdem a sua identidade, mas eu acredito que isso está passando, né? E, olha, o mundo dá voltas, então é bom se lembrar que o cargo é temporário, mas as relações humanas são permanentes. É um bom lembrete sobre o líderes. Então, eu acho que eu deixo esse meu insight final e para encerrar, como sempre, nós estamos em todas as redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, arroba InsiderCast, provavelmente você está me assistindo aqui pelo YouTube, se você estiver vendo o vídeo, né? Então, nós também temos o YouTube. Nós temos também um e-mail para dúvidas, críticas e sugestões de pauta, que é o contato arroba InsiderCast.com.br. E se você quiser fazer um talk show barra podcast com esse jeitinho Insider aqui leve, descontraído, divertido, você também pode mandar um e-mail para nós, que é o contato arroba InsiderCast.com.br. Gente, eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal.